Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, pra quem não me conhece, meu nome é César. Eu vim agradecer a todos vocês aí pelo crescimento do meu canal. Cada dia que passa, eu pego mais seguidores, graças a Deus. E graças a vocês que assistem, curtem, comentam. E é isso aí, hoje eu trouxe essas duas cachorrinhas, que são as minhas cachorras particulares. A mais velha é a Iris, a branca, né? Já fiz alguns vídeos com ela, quem acompanha aí os nossos vídeos aí sabe. É uma American Bully, Pockett, ela tem três anos e meio. E essa daí é a filha dela. Hoje tá fazendo três meses, linda filhote, bem estruturadinha. A linhagem dela é excelente. Ela já tá com a primeira vacina, tem pedigree. Pra quem tiver interessado, pode tá chamando a gente aí. Só sobrou ela agora. E espero que ela seja bem encaminhada também. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos aí, pela força que tem dado pra gente. E que Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. Um forte abraço a todos. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.